Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E eu vim trazer um vídeo de faxina novamente, tá? Faz um tempinho que eu não trago Eu espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal E é isso, vem acompanhar Eu tenho que me colher com as roupas aqui, mas eu acho que eu vou começar lavando a louça Tem bastantinha aqui pra me lavar Tem aquela bagunça ali Na mesa E é isso, eu vou lavando a louça E depois eu vou recolher as roupas Então vamos lá E aí 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 Gente, eu vou aproveitar que tá um sol hoje E vou lavar O meu edredom Faz tempo que eu não lavo Então hoje eu vou lavar ele Vou pegar ele aqui E vou lavar ele hoje E é isso A casa tá bem bagunçada Porque final de semana Ai, ficou ruim Porque final de semana eu não arrumei Então hoje tá bem sujo Eu preciso passar um pano também no chão E é isso E aí 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 Tá bem bagunçadinho Tem algumas coisas E aí 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 Pessoal, já arrumei aqui Algumas praldas de tudo já da fora Arrumei ele também E é isso E é isso Pessoal, fiz um bolo aqui de maçã e canela Gente, ficou muito macio Não sei se dá pra vocês verem Olha Ficou muito macio, muito gostoso Eu vou comer aqui O Davi dormiu, coloquei ele lá no quarto Ó, já lavei a louça Eu vou mostrar a casa pra vocês Eu pendurei ali o edredom Tá ali E... Eu já vim aqui tudo aqui, ó A sala tá arrumada Bandeira E ele tá dormindo aqui Então eu não vou abrir E... Eu fiz esse bolo Que não... Eu esqueci de gravar pra vocês fazendo Porque... Meu marido veio almoçar E eu fiz rapidinho aqui pra... Pra ele comer Depois do almoço e tal Esse pote daqui Eu tenho que devolver Da minha sogra E é isso, gente Eu vou comer aqui Bom, gente Agora eu tô aqui deitada Com o Davi É... Você ficou eu na mamãe gravar, né? Tô aqui deitada com o Davi Ele acordou agora E eu tô aqui com ele E... É isso, gente O vídeo de hoje Foi bem simplesinho Rapidinho Pra vocês Eita Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve aqui no canal Né, Davi? E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau